Rapaz, deu a louca no domínio! Lembra do cupom passado? Já era! Agora o cupom é PROMOZUBO2 que te dará 10% de desconto! Isso mesmo! 10% nas suas compras no domínio dentro da My Picardes! Então aproveite esse cupom de 10% além de ter os melhores preços do mercado de Yu-Gi-Oh! Acesse o link na descrição e conheça domínio! Um monstro normal é um monstro sem efeito! E na caixa de descrição que era pra ter o efeito, inclui uma breve descrição de sua lore! A partir do deck inicial Ataque Link em diante, todos os monstros normais também incluem a designação normal em suas linhas de tipo e habilidade! E claro que dentro do jogo existem vários suportes para esse tipo de monstro! E nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores para mim! Então já deixe seu gostei pra ajudar o canal! Se ainda não é inscrito, inscreva-se! Ative o sininho para não perder nenhum lançamento! E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo! Agora sim, bora pro vídeo! O arquétipo Fantasma Espiral gira em torno do dragão que é um monstro normal! Então ele tem vários suportes desse tipo! Dentre as magias de equipamento, quero destacar o aperto Fantasma Espiral! Ela pode ser equipada a qualquer monstro normal! Ele ganha 500 de ataque! E quando destrói o monstro do oponente em batalha, você pode invocar por invocação normal um Dragão Fantasma Espiral de sua mão, deck ou cemitério! Então você pode equipar o aperto Fantasma ao Dragão Fantasma e infligir mil de danas seu oponente! O arquétipo ainda tem uma magia de campo muito forte, Pacifis, a Cidade Fantasma, que diz que você não pode invocar monstros de efeito por invocação normal ou especial no turno em que ativar quaisquer efeitos desse card, mesmo que esse card deixe o campo! Uma vez por turno, se você invocar por invocação normal ou especial exatamente um monstro e nenhum outro card, adicione um card Fantasma Espiral do seu deck à sua mão! Se seu oponente ativar um card ou efeito, exceto durante a etapa de dano, e você não controlar nenhuma ficha, você pode invocar por invocação especial uma ficha de Fantasma Espiral do tipo Wyrme, Água, nível 8, com 2 mil de ataque e defesa! Agora uma armadilha que gira em torno do Fantasma Espiral é a Batalha Fantasma Espiral, que diz que se todos os monstros que você controla forem monstros normais, escolha um card que seu oponente controla, destrua-o! Se o Umi estiver no campo, você pode ativar esse card da sua mão! Você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher um monstro normal que você controla! Equipe esse monstro normal com todos os cards de magia e equipamento Fantasma Espiral que você controla que podem ser equipados a ele! Nossa próxima carta é a Arte do Invocador, que adiciona qualquer monstro normal de nível 5 ou superior à sua mão! Sem desvantagens e restrições, você pode usar várias cópias em cada turno, e ela funciona muito bem para buscar o Dragão Fantasma Espiral, por exemplo, ou suas escalas pêndulo de alto nível, como Caçador de Chifre de Dragão, que tem um efeito na escala que aumenta o ataque de todos os monstros normais em 200, e evita que você sofra dano em batalha envolvendo seus monstros! Outro monstro pêndulo normal que dá suporte para esses monstros é os Dragoons de Dracônia, que permite que você procure um monstro normal de nível 4 ou maior no seu deck, uma vez a cada turno, quando seu monstro normal destrói o monstro do oponente em batalha! Seu parceiro, o Dragoons Marinho de Dracônia, na escala diz que quando o monstro for destruído em batalha, você pode invocar por especial monstro normal da sua mão! Você só pode usar este efeito de Dragoons Marinhos de Dracônia, uma vez por turno, e fechando o trio, os Dragoons Celestes de Dracônia, que na escala pêndulo diz, uma vez por turno, quando o monstro normal que você controla causar dano de batalha ao oponente, você pode escolher um card no campo, destrua-o! Ainda temos o Lança Forrinco para ajudar, que na escala dá aos seus monstros normais o efeito de causar dano perfurante quando atacam monstros em defesa! Agora temos o Coração Oprimido, que é uma magia contínua que diz que durante cada uma de suas fases de compra, quando você comprar um ou mais monstros normais, você pode revelar um daqueles monstros, e assim comprar mais uma carta! O jovem que aparece na arte dessa carta também aparece na arte da Caridade Comum, que é parecida com uma alure para monstros normais! Quando ativado, você compra duas cartas, e em seguida tem que banir o monstro normal de sua mão! Se não puder, envia toda a sua mão para o cemitério! Mais uma carta de Draw Power para monstros normais é a Presente de Grego, onde você envia para o cemitério um monstro que não seja de efeito com a face pra cima que você controla, e compra duas cartas! A Link Aranha usa um monstro normal para ser invocada, e seu efeito diz que uma vez por turno, você pode invocar por especial um monstro normal de nível 4 ou menos da sua mão, para uma zona sua para a qual esse card apontar! O Die Inesperado mostra na arte o Die Graffer, que é um monstro normal muito popular na história do jogo, e essa magia dá suporte para esse e outros monstros normais, claro! Se você não controlar nenhum monstro, invoque por invocação especial um monstro normal de nível 4 ou menos do seu deck! Com ela, você pode trazer qualquer monstro normal do deck, inclusive monstros reguladores normais, como Guarda Flanvel, Serpente das Galáxias, Controlador Gênix e Dragão Guarda Justiça! Esses reguladores também podem ser buscados com o efeito do Panda Tesouro, que você pode banir até 3 magias ou armadilhas dos seus cemitérios com a face pra baixo! Invoque por invocação especial um monstro normal do deck, cujo nível seja igual ao número de cards banidos para ativar esse efeito! Outro ótimo monstro para invocar monstros normais é o Draconete, que quando invocado por invocação normal, você pode invocar por invocação especial um monstro normal de nível 2 ou menos da sua mão ou deck em posição de defesa! Temos também o Coelho de Socorro, que não pode ser invocado por invocação especial do deck, mas você pode banir esse card com a face pra cima no campo que você controla, Invoque por invocação especial dois monstros normais de nível 4 ou menos com o mesmo nome do seu deck, mas destrua-os na fase final! Você só pode usar este efeito de Coelho de Socorro uma vez por tudo! Você pode fazer várias jogadas com esses dois monstros normais invocados, fazer um Rank 4 ou menos, fazer um Syncro dependendo se você tiver outros reguladores no campo, você pode fazer um Link-Aranha, você pode até fundir esses dois monstros para trazer o Alvain, se bem que quase sempre você vai trazê-lo usando a Retort Fusion! E esses são os melhores suportes para monstros normais pra mim! Lembrando que eu quis colocar suportes que dão suporte para monstros normais ao invés de monstros que não têm efeito, mas comente aí embaixo outras cartas que dão suporte para monstros normais, talvez isso ajude quem estiver construindo um deck desse tipo! Agora, é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos pra ajudar o canal, e se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento! Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos joelos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho